O tema foi abordado durante o evento Café SIPB na sede da Associação Empresarial de Pato Branco. O engenheiro de segurança no trabalho, Douglas Luiz Serbaro, falou sobre saúde do trabalhador, direito do trabalho e seus reflexos patrimoniais e jurídicos em casos da falta de observação nas normas de segurança no trabalho. Hoje, o tema deve estar na pauta diária das empresas. Hoje, a gente está em um ambiente de trabalho que nós temos muitas máquinas, muitos equipamentos, muitas situações onde o trabalhador está exposto a risco. A prova disso foi aquela explosão que aconteceu em uma serialista. Então, em todo o ambiente de trabalho existe um risco. O que é importante para a empresa e para o trabalhador? Para a empresa neutralizar esse risco, diminuir a ação dele e para o trabalhador cumprir com as exigências, as orientações da empresa, com os treinamentos a serem realizados, para garantir que ele vai ter acesso à informação. E essa informação vem para beneficiar. Porque o maior perjudicado sempre será o trabalhador. O trabalhador que vai sentir a dor, o trabalhador que vai sentir o problema, a família dele vai padecer. E para a empresa também, obviamente. Ninguém, nenhuma empresa gosta de funcionar esse acidente. Uma empresa quer isso. Muitas vezes também envolve processos judiciais, processos trabalhistas envolvendo essa área, que seriam desnecessários, seriam evitados através de uma boa gestão da área de segurança e saúde do trabalho. O empresário Paulo José Sartor, da indústria gráfica, falou sobre o tema e como ele deve ser prioridade nas empresas. Gostaria de parabenizar a Associação Comercial pela oportunidade de trazer um tema tão relevante, que é a segurança do trabalhador. E assim a gente adquire maior conhecimento para levar as nossas empresas, as nossas indústrias, para poder transferir isso aos nossos trabalhadores. E assim a gente trabalhar com mais segurança e protegendo a vida de quem trabalha com a gente. Para o empresário Maurício Garcia, da indústria de vulcanização de pneus, o tema segurança no trabalho é vital para proteger o bem maior que é a vida dos trabalhadores. E também nos aspectos patrimoniais, onde a prevenção sempre é a forma mais econômica de conduzir o tema. Hoje a informação é muito vaga. Então, esses treinamentos que a associação está nos fornecendo, é uma maneira de alertar o empresário a procurar as normas para se adequar e não ter problemas futuros com a parte de segurança, a parte da vida. A responsabilidade é muito grande. Mas, além dos lucros que as empresas têm, o que tem que ser preservado é a qualidade da vida do nosso colaborador, dos funcionários. O Café S&PB é uma atividade realizada uma vez por mês e sempre leva ao debate temas atuais de interesse dos setores empresariais do comércio, indústria e serviços.